Olá galera, meu nome é Valdo Fernandes do Canario do Alemão. Tudo bem gente? Pessoal, neste vídeo eu vou estar mostrando para vocês qual é a hora certa de você estar fazendo o acasalamento dos seus canários. Eu vou estar passando para vocês todas as informações necessárias para você obter sucesso na reprodução dos seus canários. Vou estar falando da alimentação, das gaiolas, qual a idade que o seu canário pode reproduzir. Vou estar mostrando a cloaca de uma fêmea pronta, a cloaca de um macho pronto. Então gente, assista este vídeo até o final e você vai ficar por dentro de todas as informações que eu vou estar passando para vocês. E você vai ter ótimo sucesso na reprodução dos seus canários. Só que primeiramente eu já peço aí para você deixar seu like, deixar aquele like aí, se inscrever no canal, para fortalecer aqui, dar uma força para o alemão. Ative o sininho lá e vamos que vamos gente. Então beleza. Pessoal, vamos estar falando primeiro dos filhotes. Vou estar falando de como você deve preparar o seu filhote e como você vai saber se seu filhote está pronto para reproduzir. Beleza? Então vamos lá. Você tem seus filhotes ali e você quer reproduzir aquele certo filhote. Você vai esperar, é óbvio, vai esperar ele fazer a idade certa e quer reproduzir aqueles filhotes ali. Aí você selecionou dois, seleciona dois ali da sua preferência. Beleza? Então você vai aguardar, você ter certeza se ele é macho, óbvio. E se é fêmea. Aí você formou o casal, né? Com o casal, gente, formado, ele só vai reproduzir a partir do oitavo mês de vida, tá bom? Tem canários que reproduzem até antes, mas o mais certo aí geralmente ocorre a partir do oitavo mês de vida do casal aí, tá bom? O filhote geralmente com 40, 50 dias já está gorrichando bem, né? Com 6 meses de vida ele já está cantando, 7 meses ele já está em baladaço e com 8 ele já começa, ele já está com o canto mais vigoroso, mais forte ali e já está pronto para reprodução. A fêmea da mesma forma, tá? A fêmea vai estar mais fogosa e mais ativa ali com 8 meses de vida em diante. Mas pode variar, tá bom, gente? Para mais ou para menos. Mas o ideal ali, geralmente o que acontece é a partir do oitavo mês de vida, tá bom? Então você escolheu o seu casal ali, né? Seu casal de filhotes, esperou, fez 8 meses, estão prontos ali, beleza. Vou estar mostrando aqui, daqui a pouco a croaca do casal quando ele está pronto, beleza? Então agora vamos estar falando, gente, da alimentação, que é importantíssima, tá? Para você obter sucesso aí, ter filhotes saudáveis, né? A alimentação sempre mesmo, mesmo que você não quer reproduzir, alimentação em primeiro lugar. A alimentação tem que ser rica, gente, em vitaminas, proteínas, minerais, aminoácidos, proteínas. Ela tem que ser rica nesse aspecto aí, tá? Tem que ser a alimentação rica. Não pode ser uma alimentação pobre nesses requisitos aí, não. Tá bom? Um grite mineral é importantíssimo ter na gaiola ali. E a água filtradinha, né? E também agora eu quero falar com vocês da higiene, gente. A higiene das gaiolas, beleza? A higiene, gente, para a reprodução também e para a vida toda do canário ali, ela é importantíssima, importantíssima mesmo, tá? Por que, gente? Se o seu canário, se a sua gaiola estiver suja, seu canário pode estar adoecendo, né? Pode estar ficando ali acometido por um ácrono de traqueia, né? Piolhos, traças, vai estar adoecendo seu canário ali. Seu canário pode pegar ali uma doença, né? Ou até uma coxidiosa ali e acabar morrendo. E se o seu canário, gente, estiver doente, não, você não vai ter filhotes saudáveis ali, não. Vamos supor, um ácrono de traqueia, seu canário está rouco e você colocou ele para reproduzir. Se tiver filhote, ao alimentar os filhotes, a fêmea, ao deitar também sobre os filhotes e ficar ali sobre os filhotes alimentando eles, este ácrono de traqueia vai estar passando para os filhotes, né, gente? Então imagina o que vai acontecer. O filhote vai acabar morrendo ali, né? Não vai dar nada legal. Então a higiene é necessária, gente. Desde o início, a higiene é sempre fundamental. Dos comedouros, da gaiola toda, tá? Comedouro, bebedouro, tudo que você põe na sua gaiola ali, poleiros, tem que estar sempre limpinho e show de bola ali, tá? Para você obter excelente sucesso aí na reprodução dos seus canários, tá bom? Então eu falei dos filhotes, qual a idade certa para eles reproduzir, tá? Que começa ali a partir do oitavo mês de vida, tá? Os canários já começam a reproduzir e falei da alimentação. Agora vamos estar falando das gaiolas, tá bom? Eu tenho essas gaiolas aqui, que são as gaiolas ideais para reprodução, gente. A gaiola de seis comedores, tá? Essa aqui vocês estão vendo, estão com cinco comedores aqui, mas tem um aqui, tá? Está com cinco comedores meia lua, mas aqui vai um, né? Vai um comedouro aqui, tá vendo? São seis comedores que essas gaiolas têm, tá? Essas de baixo também. E tem as gaiolas também de quatro comedores, beleza? As gaiolas de quatro comedores são essas aqui, ó. Essas aqui são as de quatro comedores. Aqui vai um comedouro também, tá vendo? Só colocar aqui, ó. Não coloquei porque não tem necessidade aqui, já está completa aqui a alimentação desse canário. A gaiola ideal é essa, porque ela tem essa gradezinha aqui no meio. Para você separar o casal, para você estar fazendo, né? Aproximação do casal, né? Falo disso nos meus vídeos aí. Tem um vídeo meu que chama Como acasalar seus canários corretamente? Como reproduzir canários belgas, tá? Evaldo Fernandes. É só você clicar lá. Como reproduzir canários belgas, Evaldo Fernandes. Você vai ter acesso aí a todas as informações. Estou falando também das gaiolas chocadeiras, tá? Que são essas aqui ideais. Não é ideal você colocar seu canário para chocar ali, seu casal para chocar, Em uma gaiola de três comedores, não. A gaiola é muito apertadinha ali. Não vai ficar legal, não. O seu casal não vai ficar confortável. Então, a ideal é quatro comedores ou peças de seis comedores aqui. Beleza? Então, é isso aí, gente. Falando da alimentação, dos filhotes, a idade certa, né? Das gaiolas, a higiene, né? Que é importantíssima. Se você quiser, gente, voltando aí na alimentação. Se você quiser, durante a reprodução, dar uma turbinada, dar uma aditivada na farinhada, pode colocar lá o Fertivit nessa farinhada, está a mistura ali na farinhada. Ou pode colocar o Promater, Promater. Tem vários aditivos aí para a fertilidade dos seus casais aí, tá bom? É só você procurar aí na internet. Você vai achar lá o Fertivit. Eu uso aqui e garanto também que é um excelente. Ajuda bastante a dar uma aditivada na farinhada, tá? O Promater e o Promater também. Tem a espirulina também, né? Que é rica em vitamina E. E vai ajudar bastante também na reprodução. Você pode estar misturando na farinhada, tá bom? Então, agora, o Prometido. Eu vou mostrar para vocês a cloaca de uma fêmea pronta e a cloaca de um macho pronta, gente. Beleza? Vou estar pegando aqui agora e vou mostrar para vocês. Vou pegar essa fêmea aqui, gente. Essa fêmea é uma fêmea amarelinha, tá? Que eu reproduzi ela aqui nesse ano aí, né? Já foi reproduzida. Terminei de reproduzir ela em dezembro. Só que ela é uma fêmea que ainda está pronta. Essa fêmea amarelinha aqui, ó. Vou mostrar para vocês a cloaca dela, tá? A cloaca dela está prontinha para reprodução, tá bom? Estou sozinho hoje. Não tenho ninguém para segurar a câmera para mim. Então, eu vou estar dando a volta por trás da câmera para mostrar para vocês, tá? Como que está a cloaca dela, beleza? Meus vídeos são simples, gente, tá? Como vocês podem ver, eu não tenho muita... Eu não tenho, né? Aquele aparato todo de filmagem, nem nada não. Meus vídeos são simples, mas eu procuro passar para vocês as informações como devem ser passadas, tá bom? Vou mostrar para vocês aí. Aí, gente. Esta aqui é a cloaca de uma fêmea pronta para reprodução, tá vendo? A cloaca dela fica mais inchadinha, mais volumosa, tá vendo? É uma cloaca de uma fêmea pronta para reprodução, tá vendo? Olha como é que ela fica inchadinha, pontudinha. Parece um charutinho mesmo, espigãozinho aqui. Parece um charutinho mesmo, tá vendo? Esta é a cloaca de uma fêmea pronta, tá? Olha aí. Deu para pegar legal, né, gente? Fica mais dilatado o abdômen dela, né? A cloacazinha dela fica mais dilatada, mais inchadinha, mais volumosa, né? Ficou aparecendo ali. Dá até para identificar qual é o macho, qual é a fêmea, né, gente? Esse vídeo aqui acaba que ajuda também se você soprar a cloaca do macho ou da fêmea. Você vai dar para identificar aí qual é o macho, qual é a fêmea. Mas a cloaca de uma fêmea pronta é assim, beleza? Ela fica dessa forma. Inchadinha. E mais volumosa. Tá? Aí. Tá vendo? Inchadinha e mais volumosa. Essa é a cloaca de uma fêmea pronta, beleza? Então, gente, agora eu estou com o macho branco aqui, tá? E vou mostrar para vocês a cloaca dele, como é a cloaca de um macho pronto para reprodução. Beleza? Aqui, vamos lá. Essa aqui, gente, é a cloaca de um macho pronto. Ela é até mais difícil de ver, porque a cloaca do macho já é mais... É mais impernojadinha, tá vendo? Se vocês olharem aqui, aqui... Olha o espigãozinho dele aqui, tá vendo? Parece um espigãozinho de milho. A cloaca do macho fica assim, fica mais pontudinha, tá? Fica mais pontudinha aqui. Ela é volumosa, tá? Mais volumosa e mais pontudinha. A cloaca de um macho quando está pronto. Aí. Tá? Essa é a cloaca de um macho pronto para reprodução. Beleza? Então, se você olhar a cloaca da fêmea, quando ela está pronta para reprodução e a do macho, você vai dar para identificar ali qual que é fêmea e qual que é macho, né? Como eu disse, esse vídeo serve também para você ter esse tipo de informação aí. Tá vendo? A cloaca do macho, pontudinha, né? Essa é a cloaca de um macho pronto, tá? Então, gente, como eu disse para vocês aí, tá? Vou colocar aqui o machinho na gaiola de volta, né? Fica aí. E vamos continuar com o vídeo aí. Então, eu já passei para vocês. Alimentação, a idade do filhote, a idade do filhote, gorrichar, né? Quando ele está pronto, que é a partir do oitavo mês. Higiene das gaiolas, modelo das gaiolas, né? Com a idade certa que eles podem reproduzir, reproduzir, né? Mostrei agora também, gente. Falei da farinhada, que você pode estar ditivando ela, né? E mostrei agora a cloaca de um macho pronto e de uma fêmea pronta para reprodução. Tá? Então, gente, quando o seu casal estiver na situação dessas imagens que eu mostrei para vocês aqui, com essas informações que eu passei todas aqui, que seu casal estiver batendo com todas essas informações, tá? Esta é a hora de você acasalar seu canário, tá? Este é o momento certo aí. Seu canário, seu casal está pronto para reprodução. Beleza? Aí você aguarda aí essa época de reprodução que é de agosto a dezembro. E show de bola, gente, tá? Desejo sucesso para todos vocês aí que querem reproduzir canários belgas, tá bom? Então, espero que este vídeo tenha ajudado todos vocês que criam canários, né? Como eu disse. E que vocês tenham sucesso, gente, tá? Caso você não gravou alguma coisa aí, volte o vídeo e assista várias vezes que eu vou estar falando neste vídeo aí sempre, tá? E tem vídeo também falando no YouTube aí como acasalar canários belgas, tá? Como reproduzir canários belgas com sucesso, Evaldo Fernandes. É só você clicar lá que você vai ter acesso aí a todas essas informações. E este vídeo, como eu disse, falei tudo, gente, que você precisa saber para você reproduzir seu canário. Qual é a hora certa de você reproduzir seu casal aí, tá bom? Então, se vocês gostaram deste vídeo, gente, deixa um like aí, se inscreva no canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês, esteja presente na casa de cada um. abençoando todos vocês aí sempre, beleza, gente? Um abração, fiquem com Deus e boa sorte, gente. Boa sorte mesmo. Fiquem com Deus, gente. Tchau. Tchau.